E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa incrível Pop Funko da Marvel. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like aí, hein? Então bora conferir os detalhes dessa personagem fantástica da Marvel, a She-Hook. Então galera, essa é a Pop Funko da She-Hook da Marvel, número 147. Ela é incrível, lindíssima o cabelo dela, tem muito detalhe. Ela tem luvinhas, olha que roupinha mais linda. A roupinha dela é bem simples, mas dá um contraste incrível com a personagem. Olha só. E gente, uma coisa que eu achei, assim, incrível é que ela é diferente. Ela, a cabecinha dela é uma mola. Eu achei muito engraçada. É a primeira que eu tenho que tem uma cabeça assim, que mexe no caso, né? Então eu achei incrível. Vou mostrar ela de costas pra vocês verem os detalhes. Olha só o cabelo dela. O cabelo dela foi uma das partes que teve maior quantidade de detalhes, né? Dá pra ver o sapatinho dela e tudo mais. Como eu disse, a roupa dela é bem simples, mas tem um destaque a mais. Já que ela é o Hulk praticamente, toda verde mesmo. A roupa dela tinha que ter um contraste e realmente teve. Achei muito linda, no geral. Eu gostei bastante dela. Porque a atenção ficou voltada realmente pra personagem, né? E eu amei isso. Ela é do lado da caixa. Muito igual também ao personagenzinho que realmente é mostrado na embalagem. Agora eu vou mostrar pra vocês a caixa dela. Aqui nessa embalagem a gente já consegue ver a própria personagem. E bem aqui ao lado, já vemos como que é a Poppy. A Funko linda. Atrás nós temos mais personagens da Marvel também. Aqui vem o nome da personagem e metade do rostinho. Muito linda. No geral eu fiquei muito satisfeita com essa personagem. E eu acho que ela vai agregar muito bem a minha coleção de Funkos. Então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha com seus amigos. Ative o sininho pra ficar pendentos de todas as novidades. E confere a playlist de Pop Funkos lá do canal. E o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Um beijo e bom jogo, galera. Tchau, tchau. Fulfil your destiny, Keeper.